Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, B2B, relações comerciais na modalidade business to business, a gente vai falar sobre isso muito no programa hoje aqui. Nosso assunto de hoje pode ajudar também muita gente na gestão, sabe de quê? De estoque, e a gente sabe da importância disso, afinal de contas, mercadoria parada significa capital investido empatado. Vamos conversar hoje com Júlio Zavala, ele é diretor no Brasil da Agriacordo. Júlio, seja bem-vindo aqui ao Tech Startups, tudo bem? Tudo bem, Daniela, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Júlio, eu já percebi um sotaque nada brasileiro aqui na sua voz, acertei? Acertou, acertou, eu sou argentino. Muito bacana. A empresa, ela inicialmente fez um aporte para gerar uma empresa aqui em Brasília que era argentina, é isso? Conta um pouquinho da história, Júlio. Olha, primeiro vou contar a minha história muito breve. Eu fui diretor da Nutri em Axoluzios no Brasil, desde 2012 a 2020, que saí em agosto, e me conectei com meus sócios argentinos. Eles criaram a startup em 2017, na Argentina. O nome é Agrirede, eu tenho outro nome, aqui a gente buscou um nome um pouco mais forte para o negócio da confiança. E nós começamos a empresa em janeiro de 2021. Eles são ao vivo, eles são já clientes que fazem operações. Esse é um resumo sintético da companhia. Mas a companhia hoje, a sede, está nos Estados Unidos, em Delaware. Eu moro em Itapetininga. Adoro Itapetininga. Perto de Sorocaba, né? Para os que não conhecem. Cidade maravilhosa. Eu também sou aí do interior de São Paulo também. Umas terras lindas, né? É muito quente aí também, né, Júlio? Olha, hoje está frio, na verdade, mas em geral é quente, sim. É, uma característica bastante de muitas cidades ali do interior de São Paulo. Bom, você já disse para a gente como é que surgiu a empresa. Quero saber o seguinte, então. Como é que vocês sentiram, então, a necessidade de ter a disposição, então, do produtor rural, dessa tecnologia, esse envolvimento B2B, né? Business to business, negócio com negócio, né? A gente traduzindo um pouco ao pé da letra aqui para o português. Como é que vocês sentiram, então, Júlio, essa necessidade de ter a disposição do produtor rural, essa tecnologia que faz esse match, esse engajamento B2B? Então, primeiro, eu quero clarificar que nós não atingimos produtores rurais. Nosso foco é empresas. Quando eu falo empresas, eu falo de indústria, importadores, formuladores, desenvolvedores de moléculas, de produtos, cooperativas e revendas. A gente fez uma análise do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem mais de 6 mil revendas, sem contar as filiais, aí podemos chegar ao 8 mil. E tem um problema real de estoques sobrantes e faltantes no mercado. As companhias, em geral, as indústrias, empujam muito para que o distribuidor, a revenda cooperativa, leve produto para suas prateleiras, para vender. E, como o agro tem muitas variáveis que a gente não controla, como, por exemplo, o clima, um mercado muito dinâmico, com muitos movimentos à causa do dólar, dos problemas na China. Então, às vezes acontece que as revendas têm sobrantes de estoque que não conseguem escoar na sua região. Então, isso é um problema que a gente quer atender com a Agriacoro. Muitas vezes você pode ter um produto em Itapetininga, só para falar da minha cidade, que não consiga escoar, mas, em Sorriso Mato Grosso, esse produto é demandado e não tem disponibilidade. Então, nós conectamos essa necessidade de escoar com essa necessidade de comprar produto através da nossa plataforma digital. Esse é um problema que a gente tenta atender. Outro problema, que também acontece muito, eu vivi isso quando trabalhava na Nutria, você precisa de um produto específico para seu cliente e seu fornecedor, por X causas, não consegue te fornecer esse produto. Paralelamente, pode ter alguma revenda cooperativa em outra cidade, em outro estado, que quer escoar esse produto. Então, aí também a gente junta a necessidade com o faltante que a revenda tem. Esses são os dois problemas mais importantes que a gente quer solucionar. Mas também, nós achamos que, na verdade, podemos ser um canal a mais de compra e venda de insumos para as empresas. Então, nós temos um painel de demandas com todos os produtos demandados online e os preços, condições de venda, logística e tal, e um painel de ofertas para as empresas que querem ofertar. Aí é onde a gente junta as duas empresas que, primeiro, eles concordam nas condições do produto. Você trabalha até a cega, não sabe quem compra e quem vende. No primeiro momento. No segundo momento, quando as condições macheam e os dois estão conformes com a demanda e a cotação, aí nós abrimos o jogo e falamos para cada empresa quem é quem. Uma coisa muito importante é que, para se cadastrar, que é totalmente gratuito, a empresa tem que fazer uma pequena ficha cadastral muito simples, onde o mais importante é o CNPJ da empresa. Porque aí nós validamos, primeiro, que seja a empresa habilitada para compra e venda de insumos, que tem um KINAI habilitado para isso. E segunda avaliação, que não é menor, é a condição de saúde financeira da empresa. Nós temos um convênio com a Serasa, e validamos que a empresa seja impecável em termos financeiros, porque todos os negócios que se realizam na plataforma têm uma base de confiança muito importante. Ah, então vocês têm essa parceria com o Serasa, que já dá essa credibilidade, essa confiança para quem quer fazer esse negócio. Era justamente o que eu queria saber, como que vocês fazem essa seleção das empresas que são capacitadas para participar, então, desse programa de vocês. Atrás de você eu estou vendo um telão, uma televisão, com a cara do site de vocês. Enquanto a gente vai conversando aqui, vou pedir para o Marcão, lá de São Paulo, Marcos Donizete, rodar para a gente a imagem da tecnologia, para o pessoal se familiarizar com a tecnologia, com a cara do site, já estamos mostrando aí. E aí, dessa forma, funciona essa tecnologia. Eu fiquei curiosa com uma questão, Júlio. Como é que a empresa de vocês monetiza, então? Então, como eu falei, nosso interesse é cadastrar a maior quantidade de empresas no Brasil. Então, porque aí você forma um mercado, realmente. Nós começamos há quatro meses, na verdade, e não chega há quatro meses ainda, e temos 140 empresas cadastradas, e já fizemos negócios. Quando o usuário, a empresa, só paga uma intermediação, quando concretiza um negócio. Então, quando as duas empresas se conhecem, e vamos falar, fazem a sintonia fina do negócio, e para isso nós temos comerciais de soporte que ajudam a que isso aconteça, aí nós fazemos uma intermediação de 2% para tudo o que tem a ver com defensivos, adjuvantes, foliares, sementes, e 1% para fertilizantes NPK, matérias-primas e tal. Uma coisa muito importante tem a ver com o que eu falei sobre quem decide um negócio. O único que a gente faz é facilitar a informação que cada um precisa. Então, por exemplo, o vendedor, nós passamos para ele o CNPJ da empresa compradora, todos os dados, e incluso o score da Serasa. Mas, se ele precisa mais informação, porque não conhece a empresa, porque nunca ouviu falar dela, já fizemos um negócio a 2.000 km de distância. Então, ele apese para nós a informação que precisa, e nós conseguimos a informação do comprador. Ao contrário disso, o comprador pode desconfiar da procedência dos produtos. Para isso, uma avaliação que a gente faz quando começa o cadastrado, é saber qual é a bandeira desse distribuidor. Então, se você tem a bandeira de uma empresa Chips, Y e Z, não pode vender produtos de empresas A, B ou M. Você entende? Aí, nós... Primeiro, a empresa está avaliada já financeiramente. Isso fala muito de uma companhia. Segundo, a empresa não pode oferecer produtos que não sejam de compra habitual dela. E terceiro, se o comprador precisa, por exemplo, saber o número de lote, saber ter uma foto dos galões, os baldes, os pallets, o que seja do produto, para tudo isso, nós temos um soporte comercial para que o negócio fluha. E uma pergunta que já me fizeram muitas vezes é imagina uma compra de um produto de baixo volumen, que o vendedor não consegue encaminar a mercadoria para o comprador. Aí, nós temos parceria com empresas transportadoras. Então, nós cotamos esse frete para o vendedor e passamos o preço para eles. Também para ajudar a fazer o negócio. Nosso objetivo é que o mercado se transforme em um canal a mais para todos os distribuidores cooperativas e indústrias no Brasil. Ah, então vocês fazem também essa parte da logística, né? Do caminho do escoamento, né, Júlio? Então, vocês também fazem essa parceria? Desculpa. Exatamente. Se é necessário, a gente faz. Quando você tem uma compra-venda de um caminhão completo, não precisa, mas às vezes tem vendas que são em volumes pequenos. Então, aí nós facilitamos esse serviço para eles. Ou seja, se tem algum produtor rural, algum dono de alguma empresa que é detentor aí de frete, se ele pode se cadastrar também para poder participar da plataforma? Pode. Exatamente. Nosso serviço de frete, nós temos empresas já cadastradas, averiguamos muito bem. Você sabe que o transporte, por exemplo, de defensivos, requiere muitas condições, habilitações e permisos. Então, a gente faz toda uma avaliação. Se está tudo certo, fica na nossa base de frete. Muito importante, fazem um trabalho por completo. A gente sabe que uma das principais preocupações é com relação à rastreabilidade. As empresas que são contratadas, por exemplo, com frete, porque a gente tem falado bastante sobre o frete aqui, dessa dificuldade de escoamento que o Brasil tem tido ultimamente. Como é que é o cadastro dessas empresas que têm o trabalho com frete? Quais são os requisitos para que uma empresa consiga se cadastrar no sistema, Júlio? Então, depende do segmento de produto. No segmento de fertilizantes e sementes, não tem muitas condições. Claro, tem que estar em regra, tem que ter todos os seguros como corresponde, tem que ter o pessoal oficialmente como empregado e tal, digamos, os motoristas. Eu diria que o mais complicado é quando a gente fala de defensivo, como fala, eu não gosto dessa palavra, mas agrotóxico. Sei lá, eu sou engenheiro agrônomo, eu acho que defensivo é como um remedio. Se você tem um médico que receita, não tem problema. Mas sabemos de todos os requerimentos que tem empresas de transporte que transportam esse tipo de produtos. Então, o que nós fazemos é pedir exatamente todos esses relatórios e permisos para as empresas nos validarem que estão, efetivamente, em regra com as leis brasileiras. Muito bem, Júlio. No começo da entrevista, você chegou a falar que essa tecnologia que vocês desenvolveram, esse site não é para o produtor rural, mas, com certeza, deve servir para uma pesquisa, para fazer uma cotação, uma análise de preço também, não é, Júlio? Então, uma das coisas que o cadastrado pode fazer é navegar. É muito amigável a plataforma, acho que o seu colega mostrou aí na televisão. É muito, muito simples de navegar. A gente coloca poucos dados para que não seja complexa, não é? Então, se alguém precisa de algum dado a mais, a gente averigua, é mais fácil isso. E o que você falou, nós, a partir de Júlio, do ano próximo, vamos oferecer um serviço de histórico e tabelas de preços. Então, as empresas, quando vendem um produto, principalmente a indústria, perdem a trazabilidade dele. Ele a vende para uma revenda, a um custo X, e depois não sabe o que acontece com esse produto. Cumprindo um ano, de acordo, que isso vai ser, na verdade, 6 de junho do ano próximo, nós vamos oferecer tabelas de preços e históricos. Então, você vai poder ver um produto X, como foi a variabilidade dos preços, mês a mês, ao longo do ano que aconteceu. Então, e é muito interessante, nós já estamos começando a fazer históricos de 4 meses para nós começarmos a fazer uma variação e ver como isso está ficando. É muito interessante como os preços, o agro é tão dinâmico na questão dos preços. Então, isso pode ser um parâmetro muito interessante para que as empresas consigam precificar melhor, consigam saber como posicionar seu produto do melhor jeito possível, de acordo com a estratégia que a empresa define. Júlio, qual foi o primeiro produto que entrou na plataforma de vocês, ou os produtos? O primeiro produto que hoje tem uma demanda incrível é o glifosato, que é um produto genérico e tem uma demanda muito importante hoje e muito pouca oferta. A gente sabe que a China tem muitos problemas com as fábricas e esse é um produto que tem um volume de utilização muito importante no Brasil, principalmente na cultura da soja, mas também entre safras e tal. Esse é um produto que primeiro entrou e primeiro fizemos negócios. Depois tem muitos, e não só defensivos. A gente pergunta, mas sementes também? Nós temos demanda e oferta de sementes, demanda e oferta de fertilizantes, de adjuvantes, de produtos nutricionais, foliares, como a gente fala. Falando de insumo, todos os produtos que estão no mercado estão começando a entrar na nossa plataforma, graças a Deus. Estão entrando e estão saindo? Estão saindo. Eu não vou mentir para você, nós estamos começando. Nós somos uma startup pequena, com muita vontade e muita força. E sabemos que isso demora, porque a gente, nosso negócio é disruptivo. No começo, não é tão fácil para as empresas entender que vão fazer um negócio com uma empresa que não conhece. Então, particularmente, muito do meu trabalho é viajar e visitar as empresas para mostrar a ferramenta ao vivo, para que vejam os produtos que estão demandados, que estão oferecidos. Mas, o que eu posso falar é que o crescimento é muito interessante. Uma vez que o mais difícil é fazer o primeiro negócio. Porque você tem todas as suas dúvidas em quanto a o que você falou da procedência do produto, da idoneidade da empresa vendedora e compradora, vou cobrar ou não vou cobrar. Enfim, todas essas dúvidas lógicas. Uma vez que você fez o primeiro negócio, aí, em geral, as empresas começam a ter mais confiança na gente, a oferecer mais produtos e a demandar mais produtos. E veem que as possibilidades que tem o site são infinitas, são muito, muito importantes. Você pensa, nós fizemos, vou contar duas boas para você. Nós fizemos um negócio de Minas Gerais, a Mato Grosso, com pagamento a prazo. Todo mundo também me pergunta muito, mas só se vende à vista? Depende das empresas. Eram duas empresas muito boas. Elas avaliaram cada uma as condições da outra e fizeram um negócio. Mas fizemos um negócio também entre Itapetininga e Capão Morito. Se você sabe, Capão Morito fica a 60 quilômetros de Itapetininga. O dono da empresa em Itapetininga, depois, confessou para mim que era amigo do dono da outra empresa. Mas eles não falavam de produto. Você não, em certa forma, você é concorrente. Então, não fala se está sobrando, se está faltando um produto. Para mim foi muito interessante, porque eles ficaram contentes os dois. E nós também, quando um fecha um negócio e sabem que é um win-win que as duas empresas ganharam, nós ganhamos a nossa comissão e todos muito contentes. Aí é 100% confiança e sucesso, né? Júlio, muito importante isso, né? Agora, por exemplo, quando a pessoa, o empresário, quer fazer, por exemplo, lançar um produto na plataforma de vocês, ah, queria saber também se vocês vão lançar no celular também ou não. Ou vocês já lançaram? Tem essa ideia? Não, se você entra na internet e no celular, a plataforma está adaptada ao celular. Você pode navegar tranquilamente. Ainda não temos aplicativo. Isso estamos desenvolvendo para o ano próximo. Mas eu muitas vezes mostro no celular. Você acessa, e o que você está vendo na televisão que temos atrás minha, você consegue ver no celular tranquilamente. Acessa o site pelo celular. Muito bem. Isso. Júlio, agora para a pessoa cadastrar um produto, é simples também? É intuitivo? É muito simples. Nós fizemos o primeiro cadastro da maioria dos produtos que se comercializam, mas quando um cadastrado coloca um produto, seja como demanda, como oferta, chega um e-mail para nós sobre esse produto. Então, nós validamos que esse produto esteja cadastrado no site e aparece automaticamente. Se o produto não está cadastrado, às vezes acontece, nós cadastramos ele no momento. É muito simples, muito fácil. E aí ocorre a concorrência dentro do próprio site, entre os negociadores também, né, Júlio? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Quando nós falamos de ofertas, tem que ser realmente ofertas. Ou seja, tem que ser produtos com condições muito boas para que os interessados ou os demandantes se interessem. Um dado muito interessante que eu esqueci de conversar e que é muito importante porque fala sobre a seriedade de agroacordo, é a seguinte. Você pode, você sabe muito bem que os produtos têm vencimentos, têm datas de vencimento. Então, você pode publicar uma oferta com um preço muito bom, condições boas, de um produto que vai vencer em um curto prazo. Vamos falar de três meses, que no agro é um prazo curto. Pode fazer? Sim. Mas, quando você queira publicar, você vai ter que colocar a data de vencimento do produto. Isso é muito importante. Por quê? Porque pode ser que tenha outra empresa que tenha uma venda já cassada desse produto e consiga entregar ele em uma ou duas semanas. E todo produto está dentro da validade, está tudo certo. Então, é muito importante. Quando você oferta a data de validade do produto. Muito bem, Júlio. Eu acabei de ser informada que a gente tem só um minuto e meia de conversa. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né, Júlio? Mas eu não quero me despedir de você. Antes de você me responder, e eu te peço que você responda rapidinho, qual que é a expectativa para 2021? Nossa expectativa é chegar a 300 cadastrados e continuar fazendo negócio. Hoje, o objetivo principal é ter muitas empresas no site. E a partir de aí, o negócio vai andando muito bem. Muito bem, gente. A gente conversou aqui com o Júlio Zavala. Ele é diretor no Brasil da Agriacor, do argentino. Está adorando morar aqui no Brasil. Claro, né, gente? Essa terra aqui maravilhosa. Júlio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tech Startup. Sucesso para vocês. Muito obrigado, Daniela. Adorei a conversa e muito obrigado pela participação. Muito bem, nosso programa acaba aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Me manda uma mensagem, o telefone é 1193-700-7883. Também pode falar com a minha equipe maravilhosa pelo e-mail agromaisproducam.com. A gente está esperando o seu contato. E eu fui. Tchau.